Ele me deu o tom agora da música. São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento Nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas, nosso louco juramento E esse medo de perder você que amo Me faz tão frio e indiferente às situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude nos devora Só mesmo amor De corpo e alma pra vencer essa batalha Seguirmos juntos pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Sensacional A rainha da música é Sertaneiro E essa música é o seguinte Simplesmente é sua, né?